E salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jesse para mais vídeo. Bom galera, no meu vídeo de hoje eu trago aqui para vocês mais um vídeo atualizado de como você está removendo marca d'água do KineMaster, no editor aí se você está começando o canal ou está fazendo um vídeo mesmo só para postar no Instagram, enfim, bora lá. Estou trazendo aqui o mesmo aplicativo, porém é outra funcionalidade que eu vou mostrar para você. Então, deixa seu like, se inscreve e vamos lá. Link na descrição aí, beleza? Então vamos abrir o KineMaster, você pega um vídeo seu aí que você já gravou e tal, vou pegar um aqui. Vocês veem aqui galera, criar, novo. Vocês veem aqui ó, 2.35, criar. Pronto. Já estamos aqui. E a gente vai pegar um vídeo aqui só para teste. Beleza? Vou pegar um vídeo aqui. Vou pegar esse ó. Tá vendo? Tá vendo que era do Unbox, né? Tá aqui ó. Aí, vocês fazem o seguinte, se o seu vídeo estiver dentro dessa marca d'água, você vai fazer o seguinte ó. Você, vamos arrumar, clica no vídeo, você vem aqui ó. Cadê? Peraí, peraí. Aqui, você vem aqui ó. Põe o Zoom. Vocês estão vendo esses dois aqui, um de cima e um de baixo, né? Que é o vídeo. É só você ajustar ele, tirar dentro, pressiona o vídeo aqui. Tira dentro dessa marca d'água e deixa assim como o meu tá. Eu não vou mexer porque o meu tá ajustado, mas no outro vídeo mostrei como é que faz, né? Então, vamos sair. Agora é só salvar. Vem aqui ó. E salva. Beleza? Então, eu vou salvar aqui porque se eu salvar aqui no meio do vídeo, vai crashar. Então, eu vou salvar aqui e já volto. Beleza? Agora galera, já concluído lá o vídeo, né? Enderizado lá no KineMaster. Então, vamos abrir o InShorts. Né? Peraí, vamos fechar aqui o InShorts, peraí e abrir de novo. Vamos abrir. Pronto, abrimos. Vamos ver em vídeo. Novo. Espera o vídeo que a gente fez. Tá aqui ó. Clicou. Clica nesse Vzinho. Pronto. Tá vendo só? E a gente vai agora aqui ó. Vamos aqui em recortar. Mas primeiro vamos tirar essas partes aqui. Vão aqui. Deixar aqui ó. Não encaixaram. Pronto. Deixando encaixar. Clica no Vzinho. Agora, se você quiser tirar o seu vídeo ou marca d'água desse editor InShorts, é só clicar na marca d'água e você vai assistir uma propaganda gratuita, né? Para remover. Então, vamos lá. Vamos aqui. E recortar. E tá aqui né? Original e tudo mais. É só você fazer isso ó. Isso aqui. E isso aqui ó. Lembra do que eu falei que se o seu vídeo estiver dentro dessa marca d'água, então é para você cortar e tirar fora né? Então dá um Vzinho aqui ó. E pronto. O seu vídeo está sem marca d'água. Aí você pode fazer o que quiser. Vem aqui de novo. Aí você bota aqui ó. É 16 por 9. E pronto. Tá como YouTube para você postar. E é só clicar no Vzinho. Como eu falei, tá aqui ó. A marca d'água. Você clica. E clica aqui em Remover Gratuito né? Que você vai assistir um vídeo. Um anúncio. Eu não vou fazer isso né? Por conta de vídeos autorais e tudo mais. É regra do YouTube. Então. Depois que terminar. É você. Vem ó. Espera aí. Vem aqui ó. Salvar. Aí você escolhe a resolução que você quer. Você escolhe a taxa. Né? Formato. Enfim. Aí salva. E pronto. O seu vídeo vai estar pronto. Se marca d'água. Então. É isso aí. Se você gostou. Deixa um like. Se inscreve. Comenta. Dúvidas. Deixe nos comentários. Que eu vou estar respondendo. Beleza? Então é isso aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.